E aqui estamos de novo malta desculpem lá o último vídeo ser tão pequenino mas como já expliquei o sistema de gravação não fica onde nós paramos mas sim no início de cada capítulo Ok Relíquias O que é este gajo? O que é este gajo? Ok Hum Mais relíquias Mais relíquias não mas Mais cristais Hum Aqui sim relíquias Tchau Ah que merda E agora? Ui O Zé do Martelo O Zé do Martelo GRANDE F*** Oxy Uooo BANANAAA Uuuh Toma Uh, tola coisa... f**k Nem eu dizer Nem eu dizer Estes gajos dos boomerangues. Ok. Isto parte. Então, olha este não para. Que sorte que eu tenho agora. Cuidado com as flechas. Oh, o que é esta merda? Aqui nada. Cuidado com o gajo do martelo. Ok. Não. Não abre. Opa. Boa. Cuidado com este. Fazer bombas. Vou ali partir aquilo. Um. Duas. E porrada no gajo. Ah. Fiz. 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 Nem sei. Esta é mais rara. Só vou usar esta. Ui. Tantos. Bola triângulo. Ui. Merda. Não. Opa. Ok. Oh. Oh shitty. Jump. Olha só O que é isso? O que é isso? Oh, oh, oh Ok Oh, oh Oh, oh no Opa É agradável Cuidado com isto Ok Ok Ui, 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 tantos O que é aquela merda ali atrás? Hahaha Partir isto tudo Quando eu fico grande Gosto de partir coisas Haha, oh shit Oh, oh, oh Oh meu Resta parte Aqui nada para apanhar Aqui uma porta secreta Não fui a tempo, pá O gajo vai olhar para mim do lado Tipo, o que é isso aqui fazendo? Ui 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 Cão Ui Cão Ui Oh boy Burro Filho, ia apanhar aqui Opa Ok Olha qual é o padrão deste gajo Olha, até morreu fácil Morreiro Morreiro, morreu fácil Morreiro